Música 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 Que é isso? Mais perguntas sobre dublagem? Quem mais quer saber alguma coisa sobre Mais alguém? Os personagens Você assistiu o anime Antes de ir embora Agora me entendo Não, não, não Nós fomos, eu cheguei Fiz o teste, depois que foi aprovado Fui lá e dublei Fui aos poucos descobrindo o que era a história E assim mesmo a gente não descobria muito Porque eu só dublava as falas e não via aí Eu não via a história Música Muito louco, né? Depois eu ganhei uma coleção de uma menina Com todos os episódios e eu assisti Acho que é o 112, né? Um negócio assim Mais alguém? Vem cá, querido Vem, vem perguntar É, eu queria saber como é que foi dublar o Lucas do Grand Chase Foi bom Foi muito legal É uma galerinha aí do Grand Chase Que curte muito o meu trabalho É impressionante a repercussão que teve Eu fui a São Paulo fazer esse trabalho Foi muito legal Foi diferente da dublagem aí do anime Porque no anime já tá pronto Então eu tive a oportunidade de colocar um pouco É... Do que eu senti só escutando a voz dele no original Foi bem legal Foi bem maneiro Você joga? Joga com o Lucas? Ah, moleque Valeu, obrigado Mais alguma pergunta? Vem cá, vem cá Vem cá, vem perguntar Ó, Neymar Fala, Neymar Queria que você... Fizesse o Depestade Uivante Tá tremendo aqui, faz, cara Ele... Tremeu pra me pedir Depestade Uivante Vai ganhar o CD pelo Wii Vai ganhar o CD Ó, eu vi que você tava dormindo quando ele entrou aqui no palco Vem pegar teu CD Mas valeu a pena Você acordou e acordou pilhado Tá ótimo assim Eu quero dizer que quem quiser meu CD www.cristianotorreal.com.br É só ir lá Que eu mando autografado pra sua casa Beleza? Vem cá Ela quer perguntar? Vem cá Ah, qual foi? Você quer perguntar ou o que? Não, faz o seguinte Pergunta pra mim e eu falo pra ele Tem problema não Vem cá Vem cá Ela quer saber como é que é a... Como é que é feito o teste pra seleção, pra dublar Então, a pessoa pra dublar ela tem o teu registro profissional de ator, de atriz Depois que ela se forma como ator, como atriz, no teu caso atriz Aí você vai fazer um curso de especialização em dublagem E a própria pessoa que te dá aula vai acabar te encaminhando se você tiver talento, se tiver jeito no negócio É, você passa a ser conhecido no mercado, o diretor te chama Sim, o diretor te chama pra fazer o teste Se você não passar, vão vir outros testes, enfim A dublagem é homenificada como o outro qualquer, pode ser Já, eu já fiz muito teste e não passei Muito Entendi A pergunta, o desdobramento da pergunta é Como é que você é escalado pra um personagem X? É, o diretor É, o diretor ele assiste o anime, né Ele vê o teste lá que vai ser proposto pela empresa distribuidora Aí, ele escuta a voz do original e ele busca na memória dele de diretor Ou seja, ele já trabalhou com todos os dubladores A maioria dos diretores Trabalha com todo mundo Então, ele busca na memória dele uma voz que se encaixe naquela outra voz Ou seja, um dublador que consiga imprimir aquela mesma, aquela interpretação parecida Então, ele chama três opções de vozes para cada personagem testado Aí, nós atores gravamos Esse teste vai com o distribuidor E o distribuidor lá, pá, bate para a aula e escolhe quem vai fazer a voz de quem Entendeu? É assim que funciona Mais alguém? Mais perguntas? Vem cá Quer perguntar o que? Vem cá Qual foi o personagem mais difícil que você teve que dublar? Olha, o personagem mais difícil foi o personagem vivido pelo Leonardo DiCaprio em A Ilha do Medo Quem assistiu o filme sabe do que eu estou falando É um filmaço E a cena mais difícil da minha carreira foi quando ele chegava no lago e via as três crianças Eu tenho duas filhas Eu tenho duas filhas Aquilo ali para dublar eu chorei junto com ele na dublagem Valeu o primeiro take Valeu o primeiro take, foi bom pra caramba Eu e a diretora Miriam Fischer chorando Porque a cena era bem pesada Nós temos uma menina azul A Hatsune Miku Tudo bem? Pesquisando sobre os seus outros trabalhos que eu sou a sua foto do Riei Inclusive eu vou fazer cosplay de Riei Jura? Eu vou fazer um concurso de melhor cosplay do Riei no próximo evento Eu vou Eu vou adesivar antes O melhor cosplay do Riei vai ser dublado por mim ao vivo Ai meu Deus Aí imagina né A pessoa vai poder filmar e ela fazendo um negócio e eu dublando ao vivo As Chamas Negras Não tem Riei aqui hoje Aqui ela merece um CD porque ela está muito bem de cosplay Ela merece pela qualidade do cosplay dela Ela dá entrega para ela aí Eu não fiz a pergunta Valeu, parabéns pelo cosplay, tá maneiro Bem, nessas pesquisas eu vi várias locuções de propagandas De várias coisas conhecidas como NET, Mr. Pizza, CAA Ah eu? É Sim, sim No seu site Aí eu queria saber como é a diferença, se existe diferença entre o looping de um filme e o looping de um trabalho assim mais rápido Looping? É, o valor que vocês recebem Ah não, o mercado de comerciais e locução é um mercado totalmente a parte do que nós fazemos na dublagem Na dublagem existe uma tabela pra filmes e pra TV e TV a cabo e existe uma tabela pra cinema, filmes pra cinema, etc. Então nós temos uma tabela a seguir na locução também E aí só que é livre negociação a locução Então o negócio que eu auję celular E também só que aqui são cleveres E aí exatamente o MC E ele vêник magnético Com baseiro Ó não aplicações E aí sim A TV e da Taça Quem adivinhar quem esse personagem me diz? Eu sei quem é Por que são eles? Eu tô morrendo de medo Ei, Julian! Ei, Julian! Sabe? Eu tô morrendo de rir aqui O Mork acertou Já ganhou Já ganhou Eu sou apaixonado Pela Didi Não, o Dexter é o Dexter Landark Aí ela sabe tudo de anime Ela pode ser consultora do evento Sabe tudo Muito bom De animação, né? Porque você deu duas vozes aqui que não é de anime Ela sabe Pois é Significa que a gente tá aqui muito mais do que só anime É verdade Mais alguma pergunta, gente? Pergunta? Só queria pedir pra você o Mandar o Morra Chamas Negras Mortais Super Chamas Negras Mortais Morra! O pessoal gosta do Ria aí, né? Yeah! E aí, meu cosplay de 2004 Tá vendo? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês Obrigada, Cristiano Eu espero voltar mais vezes Na próxima vez eu vou botar todo mundo pra ganhar Dançar Eu quero o tio Eu quero o tchá Tá bom? Eu prometo que eu vou fazer vocês pagarem esse livro A gente vai pedir uns 10 minutinhos seus Assim, pra quem quiser pedir um autógrafo Tirar uma foto Com certeza Com certeza E vai ficar aqui com a gente do lado do palco Né? A outra a gente já tá pulando, querendo a foto Calma, Nina Calma, respira a foto, mulher Calma, menina Calma Essa daqui desde que chegou no evento Ela tá no meu ouvido Falando Não, porque eu não consegui Não sei o que Olha lá Muito obrigado, gente Valeu mesmo Obrigada Tô aqui no lado Fica o geotógrafo Tirar foto Palmas Olha a sua aplausa Olha a sua aplausa